e fala galera do canal estamos aqui na jipe né eu vim falar aqui da tampinha da e da paralama né aqui da e da tampinha dos dois lados aqui da do rack de teto e da saída de ar que tá com o pinguellozinho quebrado né mas antes quem tá chegando agora deixa o like vai se inscrevendo meu nome é brito almeida temos aqui o canal de daily vlog eu mostro meu dia a dia né vou para a praia atola o carro coloco pneu novo meu dia a dia vai se escrevendo aí se está aconchegando estamos aqui com renegade diesel 2020 só alegria muito bonito suspensão top 22 quilômetros com litro viajando 18 no mínimo temos a cidade recalte 2018 esse aqui tem 30 mil e 32 mil quilômetros já deve ter fechado a s10 é 2018 recalte vermelha já tem 22 500 já trancou a porta olha aí fechamos 32 32 e 50 deixa eu colocar mais pertinho 32 mil quilômetros e 50 bom galera deixa eu entrar no carro e sair para o pessoal ali ficar olhando né a menina a encrenca escuta aqui também aqui é que eu vejo dentro né bom pessoal tecnicamente aconteceu aquilo que eu sempre falo né a concessionária perto da sua cidade é melhor aqui claro é bem luxuosa é bem luxuosa deixou a gente filmar aí um pouco é tipo caminhão agora esse bicho aí ó essa branca é a ram 2 e 500 bom atenderam a gente bem a gente conseguiu as filmagens né mas isso aconteceu tecnicamente aquilo lá que aconteceu com a am x5 né do x3 do hazuki aí galera o centro visor fazendo catapa aqui do parece um banco aqui no meio é tomada tem tudo nem você nem explicar e essa preta não aqui agora e se dá resenha para ver a banca tá te pegando não se você sentar melhor pega não não aí é uns eu não vi o preço essa aqui é 440 mil e é gasolina lá deve ser diesel de uns 700 mil reais bom aconteceu aquilo lá que o aconteceu com as x3 do hazuki né já dei uma viagem hoje aí pegou o manual olhou o carro perguntou o ano disseram 2020 ela já disse que aqui tinha garantia ainda como vocês sabem na jipe é bateria um ano diferenciar é um ano e meio é tudo assim a garantia né é um ano e seis meses outra coisa é dois anos o motor e câmbio deve ser três anos na chevrolet total três anos né sim aconteceu aquilo lá que o hazuki tava reclamando lá do adesivo aqui que ele passava a unha e arranhava eu já vim hoje ela falou pegou o manual perguntou o ano né aí vem depois da depois da do feriado né hoje é primeiro de setembro marcou aí dia nove às oito horas da manhã eu marquei para não dizer que eu não vinha mas eu não vim não aí o que vai acontecer dia nove que eu vou chegar aqui e vim né deixar o carro um dia ou dois torcer para que saia no mesmo dia né para tirar as fotos sei lá o que mais para mandar para a fábrica aí eu vou embora se eu receber no mesmo dia esse carro entendeu aí aí pronto eu vou embora aí marcar outro dia para vir receber se for aprovado se derem né entendeu três viagens já no negócio desse e aí vocês acham ainda que é besteira minha a questão de eu sempre comentar de escolher a concessionária na própria cidade e uma rede que atenda você melhor e que tenha mais em a chevroleta em toda cidade tem praticamente né estamos indo em direção ao aquele viaduto lá que eu falei né que é todo iluminado vamos ver se a gente consegue subir ele mas a gente vai dar uma olhadinha agora na beira mar deixa eu colocar meu cabo aqui no outro o celular está com 12% só de bateria pronto aguentar que na volta a gente escuta um som que é vídeo demais aqui já veio aqui uns oito vídeos estamos aqui em frente de Guatemi de novo e aí comenta aí embaixo estou ansioso para ver os comentários de vocês é o Brito tem razão e aí a tampinha lá só vende completa viu com a asa inteira perguntei nem o preço não aquela tampinha quadrada lá só vende toda lá na Nilcá cobraram 4,580 aqui se eu não me engano já perguntei eu acho que foi 430 isso aí é em sucata melhor logicamente eu já sabia mas não vou pagar 50 reais na tampinha dessa com certeza é 50 né você chega no sucata a tampinha dessa aqui você não vai achar não a não ser que esteja o carro inteiro lá né um carro virado e você achar essa tampinha fica para o próximo dia que eu tiver aí com muita energia e dinheiro para comprar aquele para-choque lá né no dia que a gente vem é para fazer só isso aí pode ser que compense mas a questão da constacionária está aí você chega lá na Chevrolet se mandar você para casa é um quilômetro né dois dois quilômetros você está em casa pede chega com a semana vai lá coloca e vem embora e pronto aí eu tenho que dar aqui no mínimo 3 viagens dessa 150 de vindo 150 de ida né dá 300 300 quilômetros só a ida fora a volta aqui dentro 350 quilômetros pronto como eu dei hoje né a viagem aí aí marquei de novo vai dar 700 km aí quando eu vier colocar de novo vai dar 1100 km tudo vocês acham que é certo isso aí vou dar 1100 para para colocar uma tampinha e ainda é incerto viu se for incerto eu vou dar mais uma viagem para eles tirarem a foto mandar para a fábrica e a terceira viagem eu já não venho né a terceira viagem é só se aprovar mas eu não venho não de jeito nenhum não marquei marquei aí dia dia 9 ou foi dia 8 às 9 da manhã só para para eu sair ligeiro para eu vir embora mas eu não venho não esse W4 aí branco a mulher acha lindo demais eu se tivesse uma central e um Wi-Fi não dava para ninguém já não dá né pessoal você pode ser o preço que for mas você você revende ligeiro e não perde dinheiro tá dentro do aceitável pelo menos bom galera esse aí foi o resultado espero que tenha gostado tentei mostrar o que deu né foi bem ligeirinho muito trabalhoso e tal né lembrando que tem vídeo 11 horas 18 horas e 23 horas deixe seu comentário novamente o que você acha eu acho eu tenho razão eu vou dar 3 viagens dessas para vir aqui não e a gente se vê no próximo vídeo comenta aí mais sugestões de vídeos né o que você quer ver algum outro carro já me pediram muito Celta aqui já mas todo carro que aparece eu filmo tudo não é nem carro tá aí Fortaleza Ceará eu vou ligar um somzinho aqui agora que os os passageiros já estão de saco cheio de tanto vídeo querem escutar um somzinho né já finalizamos aqui eu acho que já filmei o consumo né já viram o farol do carro no próximo vídeo vai ser lá em casa mesmo vou carregar aqui as baterias boa noite a todos bom dia depende da hora que você estiver vendo falou pessoal fui bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia